Música Aí a partir de agora começa a disputa final, categoria Amador começou, começou Amador Edmilson Valentim é o trezor, aí Edmilson Valentim trabalha, vai na calda do boi Aí Edmilson Valentim descendo, começou a categoria Amador, disputa final, desce Edmilson, acredita, vai pra faixa, segura Edmilson Zero Manda abraça a galera que nos acompanha ao vivo em casa, alô, milha os marcadores, toda a galera vai se apresentando, vai no boi, trabalha Clássio Julião vai no boi, a 14 e vem de mils, aí Clássio Julião acredita, vai pra faixa, chama na canhota, boi foi embora Claro Aí Clássio Julião que vem, Clássio Julião, o trezor vai mil, Xavier, aí o empate trabalha o cavalheiro, vai na calda do boi, vem Neguinho Neguinho que vem, vem a 44, aí vai Clássio Julião, trabalha, faz a volta na calda do boi, vai pra faixa, aí descendo, leva pra cá Aí Neguinho Marcelo, o empate trabalha o cavalheiro, vai a bandeira da Paraíba, 10 e 44 descendo, vem Clássio Alves Clássio Alves, que vem, vem Clássio Alves, manda abraço a galera do grupo, Dona Lia, tá aqui presente o Tô Jonas e sua mãe, Dona Lia Claro Vai no boi, Clássio, trabalha, deixa passar, vai Neném Clássio, vai Neném, trabalha, vai no boi, vem Dada Santos Clássio Alves, trabalha, faz a volta, vai 10.61, vem Dada Aí vai Clássio, acredita, vai no boi, chama na mão direita, boi desce, aquele brincai Claro Aí a Rádio Sampaio FM, a Rádio Sampaio FM, vai Dada, vai Romário Aí representando o Guilhermin, deixa passar pra correr Aí montando aí, animal, cheio de Lio Aí é pra Doutor Poco Lio, desce Dada, trabalha Dada Vai na calda do boi, ele monta animal, pra Doutor Poco Lio Aí vai na calda do boi, faz a volta, é até meia-meia Aí Demilson Valentim, vai Dada, acredita, desce, vai pra faixa Zero Aí Demilson Valentim, vai descendo, trabalha, vai na calda do boi, já faz a volta, desce, vai pra faixa, leva Dada Olha o boi Aí a dupla que vem de morango, é Clássio Alves, se apresenta, 93 de Clássio Apil, se liberado, legal, trisou Lécio vai descendo, trabalha, vai no boi, Angelo Loureiro, em Bataeguara, vem de opção, severo Lécio Alves, vai na calda do boi, vai na 93 Vai pra faixa, acredita, chama na mão direita, boi foi moro Zero Aí a dupla do boi, não, jovem, são severo, se apresenta, legal, trisou, trabalha com a opção, severo Aí vai na calda do boi, vai descendo, vai a missa em A, hein, Gina André, vem a missa, hein, B Job, são severo, trabalha, vai na calda do boi, vai pra faixa, chama na mão direita, boi foi moro Zero Aí montando a Eternal é forte, deixa passar o negócio Aí a representação da Caju, vai montando a atual líder do campeonato portal Aí a Eternal é forte, é produto do saudoso Eternale Rendome Aí só volta a Gina, vai na calda do boi, acredita, vai pra faixa Aí descendo, chama na canhota, por esse equilibrado Alô, boi Espera E o Vatona prepara, vem em seguida Jário Leite, Alô Ferrão, Deda Santos, Nelson Pinto Lá vai boi Aí vai Damião, trabalha Damião, vai na calda do boi Parque Paraná, vai pra Tracasa, vem Silva Toro Aí a Damião acredita, desce, vai pra faixa Espero Aí a Silva que vem no Maranhão, trapista, se apresenta, legal, trisou Manda um abraço ao meu amigo Sidney Batista, tá acompanhando a Viva lá em Caruaru Viva Toro, vai na calda do boi, faz a volta, vem Garo Leite Aí Silva Toro, descendo Vai descendo, Ferrão, trabalha, vai na calda do boi, vai Garo Leite, vai descendo a 110A Aí vai na calda do boi, Gavinho, Deda Santos Aí o Leite acredita, vai no boi, desce, vai pra faixa, Ferrão da boiada Viva Olha a primeira vez, deixa passar o Maranhão, deixa abrir Vai cair na frente, o cavalo vai atrás Vai Ferro Aí vai Deda, trabalha Deda, vai na calda do boi Vai descendo a 113, vem Nelson Pinto, pode vir Opa, pode deixar, pode deixar Pode deixar, pode deixar Pode deixar, 10 a 0, estira, ptua a mão no boi Hoje à noite ia comparecer Na sequência ele deram risada e falou, babilão, eu levo você Aí agora as qualidades, Aracaju, ele quer o trisou A Nelson Pinto, trabalha, vai na boi, vai montando a princesinha A Dox, vai tarde, já ia pra Duda, Alain Cowboy Aí Nelson Pinto, descendo, vem Diumelo Nelson Pinto, vai pra faixa Segura o Maranhão Aí vai Diumelo, vai Diumelo, vai, vai, deixa aí o Maranhão Aí Diumelo que vai descendo, trabalha, vai na boi, equipe de Canhotinho Vem Alexandre Pinto Alexandre Pinto, vem agora, vem a 140A Aí Diumelo, trabalha, vai na cauda do boi, desce, vai pra faixa Segura o Maranhão Alexandre autorizou o empate, trabalha o Cavaleiro, vai no boi Vai Gordalcionado, é a 140A Vai descendo, equipe do Parque Paranaval, para Tracasa Vai Alexandre, faz a volta na cauda do boi Marcelo Tavares que vem, Alexandre, vai pra faixa Segura o Maranhão Autoriza, Neguete, Salsonado, dupla Vitoritama Vai descendo, trabalha de volta, aqui em Deternal Special Aí é Flavio, Tracasa Silva, vai 1175, vem Gino Aí Flavinho descendo, vai no boi Lama na mão direita, boi, pesou demais, foi embora Aí é o Gino, é o trezor, vai Gino, trabalha, vai no boi, vai Neguete Aí vai a dupla que representa o Sergipe, trabalha, vai no boi Vai montando, Eterna vai fora Aí vai liderando o campeonato do portal Trabalha, vai na cauda do boi Desce a 1180, Gino, faz a volta, vem Rafael Aí o Gino, acredita, vai no boi Chama na canhota, boi, desce a equilíbrio Vai no boi Jovem São Severo, vem no boi Aí descendo, Rafael, trabalha, vai na cauda do boi Vai montando, é o pé lá do rap Aí a falta é a 180, A vem Jovem São Severo Aí Rafael pra faixa, chama na mão direita, boi, foi embora Aí Jovem São vai gordo, vai Jovem São vai gordo Aí o boi parte, trabalha gordo, aquele gordo não tem nada, é magro Aí Jovem São trabalha, vai no boi Vai 180 B, vem Nelson Pinto Jovem São Severo, faz a volta na cauda do boi Vai pra faixa, ama na mão direita, boi, desce aquele brigado Vai montando aí a filha do Alan Cowboy A Douglas vai tarde, tem a princesinha, boi, parte na contramão Vem Salomão Nelson Pinto vai descendo, trabalha, boi, ele gira É o seu lado, vai neguete Aí Nelson faz a volta na cauda do boi Vai várias qualidades, ela cajou Vai Nelson Pinto, acredita, vai Nelson pra faixa Aí Marquinhos Cabeludo, vem a dupla de Caturité Vem a Paraíba, Salomão, vem depois Salomão Aí Marquinhos Cabeludo, trabalha Cabeludo Vai na cauda do boi, vai a dupla de Paraíba Na Caturité, fazendo uma olhada Vai descendo, Marquinhos Cabeludo, acredita, vai no boi Vem Salomão, vai Marquinhos pra faixa Olha o boi Aí a dupla que volta agora, vem no bolhão Se apresenta, trouxendo a pista liberada Que apresenta, Salomão Vem a 204, Netinho de Torre, vem depois Netinho pra vir Aí Salomão, descendo a 204, vai na cauda do boi Representando o Garinhões, vai o Marapão Conselho Volta o Netinho Salomão, acredita, vai no boi Chama na canhota, boi, vem embora Zero Aí Marquinhos Cabeludo, vai na cauda do boi Aí Marquinhos Cabeludo, vai na cauda do boi Vai Marquinhos Cabeludo, vai na cauda do boi Vai Marquinhos Cabeludo, vai na cauda do boi Aqui pela Paraíba Salomão que vem, vem a 222 Vai Marquinhos Cabeludo, vai Marquinhos Cabeludo pra faixa Desce, leva pra cá Salomão, três ou boi Salomão, três ou boi, patra contra a mão Vai lá pra correr, deixa passar, vai agora Vem a Cis Mariano, vem a Cis Mariano Pode vir a Cis Mariano Aí Salomão, trabalha, vai no boi Vai a 12 e 22 A Cis Mariano, volta agora Vem a Cis Mariano Salomão, acredita, vai no boi Leva pra cá Zero Aí a Cis Mariano, trabalha o Cavaleiro Vai no boi, vai pra correr o boi, deixa aí Bora Busque, deixa aí Vai no boi pra cá Aí a Cis Mariano, vai junto de novo Trabalha, vai no boi, desce a dupla, 224 Aí a representação do Parque São Sebastião Salomão, vai pro Pernambucano Ele faz a volta, vai no boi Vem Taironi de hoje Aí a Cis Mariano, acredita, vai no boi Chama na canhota, vai rende a força dele Zero Aí o Taironi, autorizou, vai no boi, fazendeira Trapiá, Jaguaribe, Valseará Vai na cauda do boi Desce, negoé de Salsolano Desce, Taironi de hoje Aí a 12 e 28, vem Netinho Aí Taironi, acredita, vai pra faixa Leva pra cá Zero Aí Netinho de Torre, trabalha, vai no boi Parmá, Cedeon, Garinhões Dupla que representa a cidade das lores Aí a Garinhões Vai Netinho descendo, vai na cauda do boi Vem Julinho Aí vem Julinho chegando Vai Netinho, trabalha, vai pra faixa Acredita, leva pra cá Aí Julinho, autorizou o boi Pato e Beto da Vila Vai ao seu lado dessa dupla Que representa o grupo da Vila Aí a Lager do Pernambuco Ele vai na cauda do boi Vem Taironi Aí Julinho Moraes, acredita, vai pra faixa Leva pra cá Zero Taironi vai descendo, trabalha o Cavaleiro Zé Baqueiro que vem Para vir Renato Taironi, Diógenes, trabalha Vai na cauda do boi Vai 12 e 48 Aí já volta Vai pra faixa Vai ao Ceará Vamos na canhota Boi, cai Olha o boi Zé Baqueiro que tá no Morão Ele é o trisor Boi, capata e trabalha Vai no boi Aí vai a dupla descendo Dupla que representa Belo Gardins Vai na cauda do boi Vai 12 e 52 Vem Julinho Moraes Zé Baqueiro, trabalha Vai pra faixa Desce, leva pra cá Olha o boi A dupla que o trezor Carlinho e Cajueirinha vai no boi Vai 12 e 65 Aí representando Anderson Brito Cajueirinha vai no boi Vai 12 e 65 Vem Marquinhos Cabral Aí Carlinho trabalha Vai pra faixa Leva pra cá Zero Aí Marquinhos Cabral Trabalha, vai descendo Vai na cauda do boi 1.271 Vem Geles Aí Marcos Cabral Equipe de Catruiter Vai bandeira da Paraíba Aí pra faixa Chama na canhota Boi pesa demais Zero Aí a dupla que o trezor Trabalha na cauda do boi Vai na cauda do boi Aí a dupla que o trezor Vai descendo O trabalho Vai na cauda do boi Vai 12 e 91 Vem Natan Queiroz Aí Geles acredita Vai no boi Leva na cauda Zero Aí o Natan Queiroz Que se apresenta Vem a 13 e 11 Vai na cauda do boi Vai Natan Queiroz Faz a volta A capa louca Vai agrifa e capa louca Retenção Vai Natan Retenção Aí a Gina Que vem de Morão 504 Vem Gina Dupla que se apresenta agora Aí Gina Vem se apresentando E ligar o trezor E monta a craque Eternal é boa Vai na cauda do boi Faz a volta Aí a produtu do Sadoso Randome Essa Gina Faz a volta Vem Romário Aí Gina André Descendo Zero Aí trabalha Romário Val perigoso Bora deixa aí René Amiro Aí Romário Trabalha René Almeida Aí montando perigoso Aí vai na cauda do boi A 507 Vem Flavinho da Engara Aí Romário Rocha Faz a volta Na cauda do boi Vai pra faixa Cama na canhota Boi pensou demais Vem mora Grupo pegada forte Dupla de Brasília Vai na boi Ele monta Sabrina Show 509 Vai descendo Faz a volta Vem Juninho Vicente Orlando Júnior trabalha Vai na boi Acredita Vai pra faixa Leva pra cá Zero Vem Juninho Valdir vai lá Vizou Vai lá Bernardo Aí descendo Júnior trabalha Valdir vai descendo Vai na cauda do boi Receba a cauda do boi 523 Descendo Vem Zé da Ecos 529 Aí Juninho Vicente Trabalha faz a volta Vai na cauda do boi Vai pra faixa Aí descendo Chama na mão direita Boi foi embora Aí no boi Trabalha Zé da Ecos Vai 529 Trabalha Zé Vai no boi Valdir vai Vai na cauda do boi Zé da Ecos Acredita Vai no boi Vai pra faixa Ema na canhota Boi pesou demais Foi embora Aí Almeida Trabalha vai no boi Dupla descendo 530A Vem se apresentando Vem Orlando Júnior Almeida Trabalha 530A Vai pra faixa Aí no boi Zero Obre aqui Representa Brasília Vai na cauda do boi Vai na cauda do boi Orlando Júnior Vai descendo Trabalha Faz a volta Da cauda do boi Aí Orlando Júnior Faz a volta Acredita Vai pra faixa Leve na canhota É desse jeito Aí Humberto se apresenta Humberto vai no boi Vem Tiago Inácio Olha vinho Tiago Inácio Vem se apresentar Vem pra goi Vai pro jovem Aí Humberto vai P putz Pode jogar Vai pra faixa Lembra cá Vai no boi Tiago Inácio Vai no boi Tiago Trabalha proume É a dupla Que representam em Apivavara Jota Jota Vieira Casa do Galinhão Alan Black Vai montando Rainha Huck Vai Thiago Inácio Vai na cauda do boi Acredita Vai pra faixa Ele chama na mano Direita Come vai E foi embora Já está tudo pronto para receber as equipes no Ceará Lá em Maraguá, Pipaque, França e Pedro Aí Diego, trabalha, ele monta Show Pantera Aí a 545, Matheus que vem Aí Diego, vai no boi e acredita Vai para baixo Aí Matheus, não lhe trabalha Fabrício, vai no boi, vai 559 Bora, 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 deixa aí Aí Matheus que vai descendo Trabalha, vai no boi, deixa passar Passar para correr o boi Vem Casinaldo Casinaldo Vieira e Pastorzinho que vem Pode vir a 1562 Aí Matheus, não lhe trabalha, vai no boi Aí a 559 Aí para a faixa, aí a Carvalu Chama na mão direita, pois que a força foi embora Aí ela Lupa lá, vinha a Pia, Lagoas Legal, 3ou, vem a 1562 Sangra aberta, lá foi boi Aí a Matheus Amorim que vem agora, Matheus Vem a 1566 Aí Josinaldo Vieira, vai na calda do boi, equipe vinha a Pia Aí para a faixa, acredita, chama na mão direita A boi foi embora Zero O trezor vai montando a Sabrina, trabalha, vai no boi Vai, 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 vai Aí Orlando Júnior vai lá, deixa passar Bora, primeira vez, olha Ele monta a Sabrina, dupla que representa a Brasília Grupo pegada forte Aí Orlando Júnior trabalha, vai na calda do boi Receba a calda do boi Aí vem bom, vai vir Orlando Júnior faz a falta, acredita, vai para a faixa Aí no boi, chama nos dedos da canhota Boi foi embora É tudo, é tudo Vamos aqui, vem do boi Gabi, a dupla se apresenta, trouxer a turpista liberada Aí a dupla do boi, um bom, que é o trezor, vai descendo o boi Aí a dupla de Serrinha, vai Bahia, vai 576 Vem Matheus Nunes Aí vai bom, descendo, trabalha bom, faz a volta na calda do boi 576, vai para a faixa, chama na canhota Olha o boi A dupla se apresenta, Matheus, sangra aberta Vai a dupla de Carlos Baru Olha o boi, deixa o boi passar Olha o Fabrício, vai lá, deixa passar para correr, vou olhar Vai Matheus, trabalha Matheus, vai no boi, bora, deixa eu ir Vai Matheus, trabalha Matheus, vai no boi, Matheus 577, vai descendo, trabalha o cavaleiro Segura aí, Gabi Lúcio, que é ele de novo Vai Matheus, trabalha, vai Carlos Baru, perna boca Vai para a faixa, acredita, vai no boi, Matheus Leve pra cá Aí a Matheus se apresenta, trouxer a telegal, 3,8 Vai no boi, aí a dupla que representa a Carlos Baru Vai 586, vem Marcelo Cabral Matheus Nunes, trabalha, faz a volta na cauda do boi Vai Caruaru, vai para a faixa, leva pra cá Zero 587, fazendo malhada Aí a Cátor de Teva, a dupla para a Ibana Marcelo, trabalha, vai na cauda do boi Já vem João Vitor Aí Marcelo, descendo, trabalha, faz a volta na cauda do boi Vai para a faixa É uma na canhota, boi, pois ele vai Zero Aí o João Vitor se apresentando, vai Celso Júnior Aí o João Vitor, vai Celso Júnior, trabalha o cavaleiro Vai na cauda do boi 1.591, descendo, vem Saulo Teixeira Aí o João Vitor, que vai na cauda do boi Trabalha, vai para a faixa, leva pra cá Zero Aí o Saulo Teixeira, que volta agora Saulo, que é o trisor Aí Saulo, que é o trisor, boi, pato e vaquerinho Trabalha, vai no boi Aí a dupla que representa a Bregio Santo, é o Ceará Vem Tiago Nass Vem Tiago, vem pra Goiá Saulo Teixeira, vai descendo, faz a volta na cauda do boi Vai para a faixa, leva pra cá Zero Aí o Tiago volta agora, vem no barão, Matheus já vem Depois Matheus, prepara Matheus Cimentel Aí Tiago Nass se apresenta, vem pro Lagoa Júnior Legal, três gols, lá vai boi Aí Tiago Nass se trabalha, vai na cauda do boi Receba a cauda do boi, faz a volta Equipe Linha Pia Lagoa, Zahara, Jota, Jota Vieira Matheus Zaborinho que vem Aí Tiago Nass se apresenta, vai pra faixa, leva pra cá Zero Alô Perê, prepara Perê Apresenta Matheus Zaborinho, 603, ele ganha o trezor Aí montando Pitomba Braia, trabalha a dupla paraibana São José dos Amos, Zé Paraíba, Matheus Cimentel que vem Aí Matheus Zaborinho, trabalha, vai no boi Desce, vai pra faixa Zero Aí a representação do Lagoa do Ouro Ele vem no barão, se apresenta, sangra aberta, lá vai boi Aí a 618, Matheus trabalha, faz a volta na cauda do boi Perê que vem, 323, pode vir Vai Matheus, trabalha, vai pra faixa, leva pra cá Zero Aí a Perê, que é o trezor, trabalha Perê, vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi Aí a dupla que representa a Salóa, vem se apresentando, Galziano, Araújo Aí Perê, trabalha, acredita, vai no boi, chama na mão direita, boi cai Valeu A dupla, que é o trezor, vai Galziano, Araújo, desce Galziano, vai na cauda do boi E o 647, vai descendo, vem Matheus Cimentel Rosiano Araújo, trabalha, vai na cauda do boi, vai pra faixa Gama na mão direita, boi desce, equilibra, rende a força dele Aí Matheus Cimentel, desce, trabalha, vai na cauda do boi Aí recebe a cauda do boi, já faz a volta 1654, Pedro Militão que vem Aí Matheus Cimentel, acredita, vai pra faixa, leva pra cá Então pessoa capital, vai ligar o trezor, lá vai, boi Aí é Pedro Militão que vai descendo, trabalha a perda, montou no Tuzerinho Vai na cauda do boi, equipe da Paraíba, Bruno, ao seu lado, vem João Vito Aí do Militão, trabalha, vai para a Paraíba, acredita, vai Vai descendo, trabalha, boi, parte, vai João Vito, vai no boi, vai 16.9 Aí descendo, faz a volta, equipe de Itabaiana, vem Neguinho Aí João Vito descendo, acredita, vai no boi, ama na canhota, boi desequilibrar Claro Sobre aqui, vem no bolhão, Neguinho, se apresenta, 16.6.71 Aí vai Neguinho descendo, vai Neguinho, trabalha, vai na cauda do boi Tá assistindo ao seu lado, vem Josiano, ela hoje Neguinho trabalha, faz a volta, equipe que representa o Maranhão, vai pra faixa Aí vai Neguinho descendo Aí é Josiano, vem no bolhão, Josiano, se apresenta, 16.77 Atenção, que aberta, lá vai, boi Aí Josiano, trabalha, aberta o boi, vai a dupla que representa, girada o Pociano Aí é girada o Pociano, na lagoa, vai a dupla, trabalha, vai na cauda do boi Recebe a cauda do boi, 16.77, vem Érdra Moraes Josiano desce, vai pra faixa Olha o boi Se for, tá valendo o boi, viu? Se for, tá valendo o boi, tá valendo o boi Aí Érdra Moraes, trabalha, vai no boi, 16.85, vem Neguinho Érdra Moraes, acredita, vai pra faixa, vai no boi, chama na mão direita É o boi, foi em Moraes Vai descendo, Neguinho, trabalha, Neguinho, vai no boi, vai 17.18, vem Leandro Aí é Neguinho, vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, vai pra faixa É Neguinho, Boco Vai descendo, equipe Alagona Rádio Sampaio FM, vai descendo, aí é Palmeiras do Zinho, do Alagoas Vai Leandro, trabalha, vai na cauda do boi, vai 17.29 Aí já volta na cauda do boi, Leandro, vai pra faixa É uma na canhota, vai descendo, ele brigar Vai no boi Aí é Rafael, na pista, se apresenta, Rafael, a pista liberada Aí legal, trezor Aí é Rafael, descendo, trabalha, vai na cauda do boi, recebe a cauda do boi 17.64, vai descendo, vem Gustavo Cordeiro Aí é Rafael, acredita, desce, vai pra faixa Zero Aí é Gustavo Cordeiro, que vai descendo, trabalha, vai no boi, vai Tiago Aí é 17.68, o desce a dupla, que representa a Sertânia, Parque e Cordeiro Caldos Aí ele vai na cauda do boi, aí é 17.68, descendo, vem Cleberson Leite Aí é Gustavo Cordeiro, chama na canhota, vai desequilibrar Cleberson Leite, volta agora, vem a dupla, vem a 17.70, Julio Neto Vem depois, vem depois, Julio Neto Aí é Cleberson Leite, que vem no boi, 17.70, vem depois, Julio Neto Cleberson Leite, autorizou o boi, parte, vai na contramão, trabalha, vai no Reinaldo Bora, primeira vez, deixa ir Bora, 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 deixa passar Cleberson Leite, vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, recebe a cauda do boi 17.70, vai descendo, Julio Neto, vem, vem a 17.78 Cleberson Leite, desce, vai pra faixa Aí vem a representação da equipe, esse momento é a Paraíba Deixa um abraço, meu amigo, Paulinho, ocultou, tá acompanhando lá em São Miguel Julio Neto, vai descendo, vai na cauda do boi, ele vai, tem Rita, Liro Aí 17.78, descendo, vem Danilo Daldivão Julio Neto, desce, acredita, vai no boi, chama na mão direita, boi, desce, aquele brigar O Danilo, que tá no bolão, se apresenta, a equipe da Paraíba Campina Grande, ele volta a Maverick Free, fora, deixa o boi ir, Fernando Foi passar, fora, fora, tira o carro da frente Aí, Fernando, trabalha, vai na cauda do boi, Danilo Aí, recebe a cauda do boi, vai 17.85, vem, bigode Vai, Danilo Daldivão, aí, já volta na cauda do boi, vai pra faixa É uma na mão direita, boi, foi, mora Aí, aí, a bigode que vem no bolão, bigode, se apresenta, a equipe de União dos Palmares Tem, se apresentando, bigode legal, 3.1, trabalha, vai na cauda do boi 17.86, vai descendo, vem, Kaique Bezerra, chegando Vai, bigode, trabalha, faz a volta na cauda do boi, vai pra faixa Lama na mão direita, boi, foi, mora Aí, vai a dupla descendo, trabalha, Kaique Bezerra, vai na cauda do boi 17.89, vem, Cleber, essa noite Vai, Kaique, acredita, vai no boi, chama na canhota, vai, cai Olha o boi Aí, é duro Bora, 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 bora Aí, lá, Bruno, vai lá pra correr, deixa passar pra correr, boi Aí, Pedro Militão, vai descendo, trabalha, vai na dupla da Paraíba Vai montando a turma, vai descendo, trabalha, faz a volta, vai na cauda do boi Bigode que vem Aí, vai Pedro Militão, descendo Aí, bigode legal, 3.1, monta da canistia, vai na cauda do boi Aí, em nome da fazenda, Jurema, União dos Palmares Aí, 18.04, vem Danilo Daldivão Aí, bigode descendo, vai no boi, acredita, vai pra baixo Vai no boi, vai no Fernando, vai lá pra correr, deixa passar, olha Aí, Danilo e Fernando, vai lá pra correr, deixa passar, lá vai, boi Olha, primeira vez, por trás, depois, deixa passar pra correr, boi Vai, Danilo e Daldivão, trabalha, vai na cauda do boi, Fernando Santos Olha, que representa a Campina Grande, Valfeijão, Pararia E a Campina Grande, Valfeira, Paraíba Vai montando o Maverick e Fri, vem Edmilson Filho Aí, Danilo, acredita, desce, vai pra baixo Olha, boa Aqui, Zé Valentim, a dupla da calma, 3.1, prepara, Jurema Edmilson Filho, autoriza, vai para ele, trabalha, ele vai no boi Ao seu lado, vem Edmilson Valentim, vai pra Evilho Júlio Neto, que vem chegando, vem Júlio Neto Edmilson Filho, vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, vai pra faixa Vamos na canhota, vai cá Olha, boa Júlio Aí, Júlio Neto, legal, 3.1, vai 818 Vai, Valfeira, vai no boi, deixa passar, molhar Aí, vai a dupla que representa a Paraíba, São Bento, vai à terra da Rio Equipe SM, São Bento, vai para a Paraíba, trabalha, vai na cauda do boi Aí, Zé Volta na cauda do boi, vai 818, vem Bigode Júlio Neto, vai pra faixa, acredita, desce, leva pra cá Aí, Bigode, autoriza, sangra aberta, trabalha, vai na cauda do boi Bora, 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 bora pra correr, boi Aí, Bigode, descendo, trabalha, Sérgio Oliveira, vai na cauda do boi, 1824 Vem Claudinho chegando, 1844, Claudinho para vir Vai, Bigode, trabalha, vai na cauda do boi Asa Volta é União dos Palmares, vai pra faixa, leva pra cá Vem no boi, vai Claudinho descendo, Claudinho, trabalha, vai na cauda do boi Livro de bom conselho Vem Natan Queiroz, vem Vila Neto Vai Claudinho descendo, trabalha, vai na cauda do boi Chama na mão direita e vai cair Vem no boi, não, Natan Queiroz se apresenta, vinha 18,524 Vem no boi, não, Natan Queiroz se apresenta, vem 18,524 Vem no boi, não, Natan, vai Vila Neto, equipe, capa louca Aí, a representação do Pará, mandar abraço, meu amigo Marquinhos Boi da Grota Tá acompanhando, viu? Vai Natan Queiroz, trabalha o ousado Aí, ousadia e alegria Vai Natan Queiroz, vai pra faca, Natan Vai montando a missa, a lote fit Equipe de Maraguá, Péu, Ceará, Parque, Fãs, Guimpedos João Vitor, vai descendo, João Filho Vai, João Filho, vai na cauda do boi 18,60, vem Léo Acavão Vai, João Filho, acredita, vai na cauda do boi Vai pra faixa, é uma na canhota Boi, desce aquele brigado Aí, Léo Aí, Léo Gal, 3,2, trabalha o Léo Acavão Vai na cauda do boi, para cá, Acavão, Carinhões É 18,67, descendo Trabalha ele, faz a volta na cauda do boi Vem, João Filho Aí, Léo Acavão, vai pra faixa, acredita, leva pra cá Zero Vai, João Filho, vai no boi É 18,72, descendo, vem Antônio Filho João Filho, trabalha, faz a volta na cauda do boi Vai pra faixa, leva pra cá Zero João Filho, vem depois, João Filho, deixa passar, lá vai boi Aí vai, Nel, cadê Cinell, trabalha Nel Vai na cauda do boi, Nel 18,91, vai descendo, vem João Filho Vem, 18,94 Aí, Nel, trabalha, vai pra faixa, desce, chama na mão direita Boi, desce, aquele brigado Boa Aí, João Filho, atrizou ele, monta pelo absoluto e fit Vai na cauda do boi, aqui pelo Ceará, aqui, França, aqui, Pedro Vem, Romero, 15 Vai, João Filho, acredita, vai na cauda do boi, vai pra faixa Acredita, leva pra cá Zero Aí, Nel, atrizou o montinho, alcanado, sangue aberta, trabalha o cavaleiro Vai na cauda do boi, vai Nel, descendo aqui pra Lagoana Vem, Bojudo Desce, Nel, faz a volta na cauda do boi, vai pra faixa, leva pra cá Zero Vai, Bojudo, trabalha, Bojudo, vai no boi, bora, deixa passar, vai no boi, passa o boi Vai, Bojudo, descendo, trabalha, vai no boi, já desce a 917 Aí, vem no boi, Antônio Filho, vem Antônio Filho Vai, Bojudo, trabalha, faz a volta na cauda do boi, Antônio Filho, vem Vai, Bojudo, desce, vai no boi, chama na mão, direito, vai cá Vai, Bojudo Vai, Antônio Filho, descendo, trabalha, vai no boi, vem no ar Antônio Filho, trabalha, vai na cauda do boi, já faz a volta, vem no Amoraz Antônio Filho, trabalha, faz a volta na cauda do boi, vem no ar Aí, Antônio Filho, acredita, vai pra faixa, leva pra cá Vai, Bojudo Vai, Luan, trabalha, Bruno, vai a dupla que representa a Paraíba, Patos, vai para a Paraíba Vai, Luan, descendo, Vitor Vaquerinho, que vem em 946 Aí, vai Luan Moraes, acredita, desce, vai pra faixa, Luan Zé Bora, Pepe, vai lá, Pepe Aí, Vitor Vaquerinho, o banheiro, o trabalho, o cavaleiro, vem pro jogo Aí, Vitor Vaquerinho, o trabalho, vai na cauda do boi Faz a volta na goza com você, ele desce, vai pra faixa, leva pra cá Zé Aí, está liberada, Rafael, que vem em 1986 e não autorizou Aí, Rafael, vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, Fernandinho Lucena Fernandinho Lucena não tá, vem, Garo Leite Rafael, acredita, vai no boi, leva pra cá Zé Aí, Jário Leite se apresenta, vem a 2020, aí, legal, o trezo Jário Leite autoriza, sangra aberta, tá silvido, vai ao seu lado, vai na cauda do boi Aí, Ferrão, descendo, é o prato da casa, Paco Paraná, vem, Pachozinho Rádio Leite desce, acredita, vai pra faixa, vai no boi, chama na canhota Pois rende a força dele Retorno pro leitor Pachozinho vai me, Javier, vai a dupla que representa a canapiva, o grupo RS RX Oxigênio, Maceió, Alagoas, ele vai na cauda do boi 2020B vai descendo, vem Zé da X Aí, Pachozinho pra faixa Zé Manda um abraço ao Lucas lá em São Miguel, tá acompanhando ao vivo Lá em São Miguel, vai Zé da X Aí, 2030, trabalha, vai no boi, libera muita vez, vem Pachozinho É, da Ecos, acredita, chama na canhota, boi, peso ele vai Zero Olha a mim, por trás de mim Aí, Pachozinho vai me, Javier, boi, parte, trabalha, o cavaleiro, vai na cauda do boi Aí, o grupo RS, Canapia, Alagoas, RS, Oxigênio, Maceió Aí, Pachozinho faz a volta na cauda do boi, vem Damião Aí, Pachozinho que desce, vai pra faixa, chama na canhota, boi, vem, mora Zero Aí, Damião vai tá cedo, trabalho pra outra casa, vai pra Paraná, vai na cauda do boi, vem Damião Aí, Damião vai descendo, vai no boi, 2050, vem Damião, filho Aí, Damião vai pra faixa, desce, leva pra cá Falou, boi Falou, vai na contramão, trabalha o cavaleiro, vai na cauda do boi Aí, Edmilson, filho, vai descendo, trabalha galego, vai na cauda do boi Aí, 2051, vem Pedro Militão Edmilson, filho, vai pra faixa, chama na canhota, boi, cai Falou, boi Vem a dupla se apresentando, é a representação de João Pessoa, capital Ancha Lagamar, vai no boi, já desce, Pedro Militão e a TX, Sebran Pedro Militão trabalha, vai na cauda do boi, vai 2069, vem João Dupinto Aí, Pedro Militão, descendo, acredita, vai pra faixa, leva pra cá Falou, boi Aí, vem no boi, vem João Dupinto João Dupinto, João Dupinto tá no boi Não se apresenta, vem a 74, Zé da Ecos, vem depois, vem Zé Aí, João Dupinto, que vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, vai a 2074 Vai na cauda do boi, já faz a volta, Zé da Ecos, vem, vem a 79 João Dupinto, trabalha, vai no boi, acredita, chama na mão direita, boi, foi embora Zero Aí, Zé da Ecos, vai no boi, equipe de Itabira, Paco Estevão Um abraço ao Bicudo, Jamelão, toda a galera, Gustavo, lá em União dos Palmares, tá ligado, viu? Aí, Zé da Ecos, descendo, faz a volta na cauda do boi, vem o Amário Aí, vai Zé pra faz Aí, Romário, que vai descendo, ele monta de mal, perigoso Vai descendo ao seu lado, Renê Almeida, Romário, trabalha, vai na cauda do boi Aí, a 82, descendo, Fernando Santos, vem chegando Aí, vai Romário, Rocha, acredita, desce, vai no boi, leva pra cá Zero Aí, Gustavo, Gassó, Binael, Vitor, Vaquerinho, Igor Aí, Fernando, trabalha, vai na cauda do boi, Mandurim, Paco Show, ela avisou Aí, Azul, vem, vai a 2.090, vem Everaldo Gaspar Aí, vem a 92, Hernando Santos, acredita, vai no boi, chama na mão direita, boi, cai Valeu, boi Meu amor, você é meu filho Doblado Borão, Everaldo, vai descendo, trabalha, vai na 92, vai na cauda do boi Doblado que representa, aventurosa, é a perna boca, vem Gustavo Cordeiro É, Everaldo, desce, chama na canhota, boi, vem, mora Zero Movimenta pra vir, Vitor, Vaquerinho, vai, boi Aí, Gustavo Cordeiro, que vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi Aí, montando o flash, faz a volta na cauda do boi, vem, Nael Aí, Gustavo Cordeiro, acredita, Sertânia, vai pra faixa Vamos na canhota, boi, cai Valeu, boi Aí, Nael, na pista, vem Nael, 07, legal, 3, 1 Vai, Nael, trabalha, Nael, vai descendo, vai na cauda do boi, recebe a cauda do boi Aí, essa volta, desce a 21, 18, vem Vitor Vaquerinho Aí, Nael, desce, vai pra faixa Zero Aí, Vitor Vaquerinho, na morama, 21, 21, ele se apresenta, sangra aberta, trabalha, Vitor, vai na cauda do boi 21, 21, de Vitor, vai descendo, vem Igor, pode vir a 21, 26 Aí, Vitor Vaquerinho, trabalha, desce, vai pra faixa, leva pra cá Zero A dupla que vem, Nael, na pista, se apresenta, Igor, volta, 21, 26, legal, 3, 1 Aí, a dupla autoriza, Igor, vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, recebe a cauda do boi É o Veraldo que vem a 21, 32 S, Igor, faz a volta, vai pra faixa, Ceará, vai no boi, leva pra cá Zero Aí, vem Nael, se apresenta, é o Veraldo Gaspar, 21, 32 Veraldo vem agora, vem depois, Neto Aí, Veraldo, joga o tesouro, a sangra aberta, vai 21, 32 Sangra aberta, Veraldo vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, vem Neto, Bezerra Esse é Veraldo, vai descendo, faz a volta na cauda do boi Aí, vai pra faixa, vem Neto Aí, é Veraldo, chama na canhota, boi, pesou demais, foi embora Zero Vem depois, Neguinho, 21, 45, Clássio Alves, lá vai boi Aí, desce Neto, trabalha o Cavaleiro, vai na cauda do boi 21, 41, descendo, vem Neguinho, chegando a 21, 45 Aí, Neto, Bezerra, faz a volta na cauda do boi, vai pra faixa, leva pra cá Zero Desce Arthur, trabalha a turma, desce Arthur, vai no boi, boi, para Dois de um lado e do outro, boi, parte, trabalha o Cavaleiro Aí, Arthur, Neve, descendo, é a capital da Paraíba, João Pessoa, Arthur Faz a volta na cauda do boi, vai pra faixa Aí, descendo, leva pra cá Zero Vai voltar, aí Arthur Neves, que tá no Moreno, se apresentando, vai a capital da Paraíba Equipe velha, Neu, Rocha Aí, é Mário, que vem, vem a 22, 96 Arthur Neves, trabalha, vai pra faixa, acredita, vai para a Paraíba É uma na canhota, boi, foi embora Retorno, produtor Mário, se apresenta, sangra aberta, já para Mário, vai descendo, vai na cauda do boi Aí, apresentando, Valdinho, construções, aí é copida, vem Damião Damião, Itacílio, vem a Mário, acredita, desce, vai pra faixa Zero Damião, Itacílio, trabalha, vai no Boi, vai pra outra casa Aí, descendo, Damião, trabalha, vai na cauda do boi, volta e Vicente, vem agora Aí, Damião, descendo, boi, é de giro Acredita, Damião, boi, parte, foi, simbora Zero Aí, é Valdinho, Vicente, volta Aí, é Valdinho, Vicente, Valdinho, que tá no Moreno, se apresenta, vem Emerson, ao seu lado, Zé Baqueiro, vem depois Aí, é Valdinho, que é o tesouro, dá, vale, Valdinho, vai descendo, vai na cauda do boi Receba a cauda do boi, Emerson, Vicente, vai ao seu lado, vem Zé Baqueiro Aí, Valdinho, Vicente, descendo, trabalha, vai na cauda do boi, vai pra faixa É uma na canhota, boi, rende a força dele, cai Vale o boi Vai, 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 deixa passar o boi O Flamengo, Cagazeiros, vai para aí, vai deixar passar, Humberto, olha Aí, Zé Baqueiro, desce, Humberto, trabalha, vai na cauda do boi, receba a cauda do boi 2.313, descendo, vem Brino Rocha Zé Baqueiro, desce, vai pra faixa, leva na cauda Vale o boi Aí, é Brino, que vai descendo, trabalha, vai na boa, equipe de São Pedro 1 Vai, abriu, seu Barbosa, vem, vem, Thiago, já vi Brino Rocha, vai descendo, vai na cauda do boi Aí, só volta, vai pra faixa, leva na cauda Vale o boi Aí, a dupla, o trezor, trabalha, Fabrício, vai descendo, vai na cauda do boi 23.44, vai a dupla, que representa, Agrestina, Armaria, Galvão A hamburgueria do Vaqueiro, vai Fabrício Acredita, chama na mão direita, boi, vem, mora Zero Vai, Thiago, ao seu lado, Sangra aberta, trabalha ele, vai na cauda do boi A Brício Barbosa, vai descendo aí, Agrestina, Armaria, Galvão, vai Fabrício Aí, já volta, na cauda do boi, vai pra faixa, leva na cauda Zero O Flamengo Morão, se apresenta, Fabrício Barbosa, legal, trezor, a Sangra aberta, lá vai boi Aí, Fabrício, vai Thiago, vai, parte, trabalha o cavaleiro Aí, vai na cauda do boi, vai descendo, a 23.84, vem, Ricardo Costa A Brício Barbosa, vai descendo, acredita, vai na cauda do boi, vai pra faixa, desce, leva na cauda Zero Aí, autoriza, Ricardo Costa, a Sangra aberta, trabalha o cavaleiro, vai na cauda do boi Essa é a cauda do boi, já faz a volta, aí, a maca da banhada, a Maceió, o capital Aí, pra faixa, Ricardo, acredita, vai no boi, chama na canhota, vai, foi embora Zero Aí, vem, representa o Alagoas, aí, a Junqueiro, a Sangra aberta, lá vai boi Aí, vai, Nel Vaqueiro, trabalha lá, Nel, vai na cauda do boi, vai 24.16, vem, Nel Vaqueiro, desce, acredita, vai pra faixa, chama na canhota, Nel Zero Aí, Edmilson, altruzou o boi, parte, trabalha, vai na boi, já vem, Nel Guinho Aí, Edmilson, descendo, trabalha, vai na cauda do boi Aí, já volta na cauda do boi, vai 19, vai pra faixa Zero Aí, Edmilson, vai, Nel Vaqueiro, trabalha o cavaleiro, vem Clássio Leão Aí, Edmilson, vai descendo, equipe na Paraíba, Boqueirão, vai para a Paraíba Ancho, maravilha, vem Clássio Leão Aí, Edmilson, pra faixa, desce, leva na caixa Zero Aí, Clássio Leão, que vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi Receba a cauda do boi, vai, 42, vem Clássio Leão Vai Clássio Leão, faz a volta na cauda do boi, vai pra faixa Aí, descendo, chama na canhota, Clássio Retorno, Brulito Dupla do boi, não, descendo, Clássio Leão, vai Ferrão, vai, 110, 1, vem Marcelo Tavares Aí, Marcelo Tavares, que volta, vem a 149 Vai, Ferrão, descendo, faz a volta na cauda do boi, vai pra faixa Chama na canhota, Boidesc, ele brigar Pela boi Aí, a dobra gal, trezou, Marcelo Tavares, trabalha, Marcelo, vai no boi, vai 1149, vem Nelson Pinto Vai, Marcelo Tavares, trabalha, vai na cauda do boi Aí, sua volta, desce, o empate, foi embora Zero Aí, no voilão, você vai descendo, Nelson, ele monta a princesinha, vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi Ao seu lado, vai Nego Edson, desce, a dupla, sai de Pando, Aracaju, vai nas qualidades Aí, é Salomão, que vem, vai Nelson Pinto, descendo Aí, pra faixa, chama na mão direita, boi, pesou demais Zero Volta, frango Salomão, vai, o trezou, boi, Pátria, desce, trabalha, vai na cauda do boi Aí, a dupla do Aracaju, com o conselho, o garinhões, faz a volta, vai pra faixa, vem Netinho Aí, Salomão, descendo Zero Vai, Netinho, trabalha, 214, vai no boi, vem Julinho Marais Vem, Julinho, que volta, pode vir, já vem Julinho, vem Beto da Vila Vai, Netinho, descendo, vai na cauda do boi, 214 Aí, sua volta, vai pra faixa, farmácia, D1, garinhões, leva pra cá Falou, goi Vem, no bordão Vem aqui em cima, viu, bordado, na entrada dos cavalos aqui, o fio apartou Aí, a Julinho, que vai descendo, Julinho, trabalha, vai na cauda do boi Vai, 12,60, Lajeiro Aí, o grupo da Vila, vem Natan Queiroz Osadia, alegria, pode vir Vai, Julinho, descendo, chama na canhota, Julinho Zero Aí, osadia, alegria Aí, Natan Queiroz, trabalha, vai na cauda do boi Aí, sua volta, cadê, você vai pra faixa Aí, vai Natan Queiroz, vai Natan Zero Vai, Flavinho, trabalha, vai na cauda do boi Acredita, desce, vai pra faixa Zero Restam dois Cada rodada, restam dois Aí, Orlando Júnior, que vai descendo Desce, Orlando, trabalha, vai na boi Brasília Aí, vem Saulo Teixeira Orlando Júnior, acredita, desce, vai na boi Leva na cauda Leva, são leite, subindo, que é o movimento da Graves Aí, Saulo, que vai descendo, trabalha, Saulo, vai na cauda do boi Aí, Vitor Vaquerinha, ao seu lado, desce, é a dupla, trabalha, vai o Ceará Vai, Brasília Chegando, vai Saulo, acredita, já leva na cauda Zero Aí, descendo, Matheus, vai, é, leva a cauda do boi Aí, descendo, trabalha o Cavaleiro, vai na cauda do boi Matheus, trabalha, recebe a cauda do boi Aí, sua volta, 16, 54, vai descendo, vem Cleberson Leite Aí, Matheus Cimentel, pra faixa, acredita, vai no boi Cama na mão direita, boi, vem embora Zero Aí, Cleberson Leite, autorizou o boi Pato, trabalha, vai na cauda do boi 17, 93, vai descendo, faz a volta, equipe de Lajeiro, vem bigode Cleberson Leite, vai pra faixa, acredita, vai no boi, leva na cauda Pelo boi Aí, a dupla que volta agora, vem bigode que vem no marão, 18, 24, bigode Aí, a dupla que representa o União dos Palmares, Alagoas, vai, boi Aí, a bigode que vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, já faz a volta, vem Antônio Filho Aí, bigode, acredita, desce, vai pra faixa Zero Neguinho, que é o movimento, neguinho pra vim, tudo ok, lá vai boi Aí, Antônio Filho, que vai descendo, trabalha Antônio Filho, vai Igor, vai na cauda do boi Dupla do Ceará, vem, boi Antônio Filho, desce, acredita, vai pra faixa, leva na cauda Zero Jário Leite, time que tá ganhando no semestre, não troca o esteiro não, vai por mim Cadê o Tassiz, hein? Cambriou? Ah, bonzinho Parceiro é esse, hein? Vem, Ferrão, quer vem, garfo, vem Aí, 19, 67, Bochudo, trabalha, vai na cauda do boi, vem, Carrão Aí, a Bochudo vai descendo, acredita, vai pra faixa, chama na mão direita, vai, vem, mora Zero Bora, 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 bora pra Correio Boi Vai, Ferrão, trabalha o cavaleiro, vai descendo, vai na cauda do boi, vai, Gário Leite Jário Leite, vai na cauda do boi, 2020, já, vem, Neguinho Aí, é, Ferrão, descendo, faz a volta na cauda do boi, vai pra outra casa Vai pra faixa, Ferrão, vai descendo, chama na canhota, vou descer, aquele obrigado Valeu, boi Aí, a dupla vem do morão, Neguinho se apresenta, vai, Neguinho, legal, trezou, trabalha com ele na terça Aí, Neguinho, de Cachoeirinha, trabalha, vai na cauda do boi, já desce, faz a volta, vem, Clássio Alves Aí, Neguinho, que vai descendo, trabalha, vai na cauda do boi, vai pra faixa, Neguinho Aí, pra cá Aí, a dupla que vem do morão, vai Clássio Alves Isso é uma história danada, disse, tem uma casa ali que o banheiro não tem chuveiro, não Aí, vai Clássio Alves, trabalha Clássio Vai na cauda do boi, faz a volta, vem, Arthur Neves Esse bote tá bom de umas tapas, viu Aí, Clássio Alves, descendo Zero Aí, vem do morão, vem a perigão, pessoal, vai para a Iba, vem Clássio Leão Arthur Neves, acredita, vai no boi, chama na canhota, boi, vem, mora Zero Aí, Clássio Alves, já vem o boi, pátria, vai fechando a rodada Aí, trocada, boiada, prepara, MC, chicletinho, pra vir Aí, vai descendo, Clássio Leão Trabalha, faz a volta, desce, vai pra faixa Zero Desão E na trabalha, bora, 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 vai passar, negão Voltando, boi A China, descendo, Nego Edson, trabalha O Cavaleiro, boi, faz, vai na contramão Dá volta, tá valendo, boi Aí, Nego Edson, descendo, trabalha A China, treva o líder do ranking nacional Aí, vai na campo do boi, trabalha Faz a volta na campo do boi, acredita Vai pra faixa, a China, André, chama na canhota Boi, desce, equilíbrio, cai Zero A dupla volta agora, aqui, vem no Morão Já pode voltar, vem ele Aí, Jário Leite, quem faz aqui, vem no Morão Se apresentando, Lupe, está liberado A China, vem no Boi Aí, a dupla volta agora Sangra aberta, posição, legal, trabalha Vai na campo do boi, Jário Leite Aí, Ferrão, descendo, Damião Alcidado Vai no boi, já desce, meu centro, desava Vem, China Faz a volta na campo do boi Vai pra faixa Já manda a canhota Boi, pesou demais Zero A China Vai lá, Ligão, vai lá, Ligão Vai lá, Ligão, vamos lá, Ligão Aí, descendo, Chinandé, trabalha A China vai na campo do boi Vai ter na vó A China dá trabalho O Cavaleiro vai Ligão, Ligão, vai na campo do boi A China faz a volta Vem aí, vem Jovem Severo A China dá trabalho Analisa a média distância Já manda a canhota Boi, desequilibra Pesou demais E foi, se bora Zero Olha pra contra a mão Vai, Gordo Vai, Jovem, só vai, Gordo Trabalha, Jovem, só vai, Gordo Vai, Gordo, 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 vai, Gordo Vai passar Aí a dobra, 1180 mil Trabalha, faz a volta Na campo do boi Acredito A Missão Severo Vai pra faixa Leve pra cá Zero Volta agora Aí descendo Trabalha o Cavaleiro Marquinhos Cabral Já vai na campo do boi Vai, Marcelo descendo Vem aí, Netini 2 Aí a 1296 Descendo Vai na campo do boi Trabalha, faz a volta Aí a Paraíba Descendo pra faixa Leve pra cá Zero Pode voltar agora Netini 2 Que vem no Morão Vai, Netini 2 Vai na contra Trabalha o Meguinho Vai, deixa passar Voltar no boi Bora, bora, bora Volta no boi Bora, tem Malek Boi aqui não Deixa passar Aí descendo Trabalha, vai na campo No boi Vem Marquinhos Cabral Vai, Netini 2 Descendo Trabalha o Cavaleiro Vai, 12, 12 Aí o quebre de Jopi Farmácia, Leão Galinhões Vai, Netini Pra faixa Leve pra cá Vem lá, Boi Fazendo uma olhada A capa Vai para a Iba Vai, Marcelo Alçudado Vai no boi Vai, 1219 Vai, Marquinhos Trabalha recebe a capa No boi Já faz a volta Pra cá No boi Vem Marquinhos Marquinhos Cabral Vai pra faixa Desce ele É uma na canhão Tá, Bizzoli mais Zero Netini 2 Querendo vai Demilson Feino Vai, Demilson Feino Trabalha vai no boi Fazendo aqui É do trabalho Vai na contramão Dá volta no boi Fazendo aqui É do trabalho É do trabalho É da Zé Já vai na capa No boi Repreventa Belo Gatinho Pernambuco Vai, Vem Diego Aliziano Fazendo aqui É do trabalho Vai na capa No boi Faz a volta Na capa No boi Acredita Faz é vaqueiro Descendo Leva o boi Da carga Retorno Retorno Aí Diego Descendo O Júlio Neto Trabalha Vai na maçaroca No boi Vai Diego Aí o campeão Brasileiro Diego Delisiário Trabalha Faz a volta Na capa No boi Aí repreventa O Etinho Aí a cidade Dos cavaleiros Parnamirim Vai o Rio Grande do Norte Aí Diego Descendo Zero A outra volta Agora É que vem no modal Mais uma vez Já pode vir Orlando Júnior Que vem Vem ele Aí Danilo A outra galera Aí só foca O ponto da cabeça Ali da Cília A dobra volta Agora Orlando Sangra Beto Ele vai trouxer Trabalha O Cavaleiro Vai na capa No boi Vai 15 e 7 3 Aí vem bom Aí a dobra Repreventa No distrito federal Vai capital Planejado no país Brasília Vai pra faixa Chama na canhota Boi Bezão demais Zero Punta na pista Vai Clarice Do que isso Aí bom Descendo Vai na capa No boi Vai bom Faz a volta Vai Manuel Aí a Serrinha Biritinga Vai Bahia Repreventa Vai pra faixa Chama na canhota Boi Desequilibri cai Valeu Vai Perê Descendo Perê Trabalha Perê Vasangra Beto Vai no boi Perê Trabalha Buscou a capa No boi Já faz a volta Na capa No boi Vem José Ana Araújo José Ana Beto Boi Chegando Leandro Bezerra Depois Gustavo Cordeiro Vai Perê Pra faixa Carida Perê Chama na mão Direita Boi Pesou demais Zero Pode voltar Agora José Ana Araújo Vai na capa No boi Vai Beto Boi Vai José Ana Descendo Trabalha Com o boi Receba a capa No boi José Ana A equipe Alagoana Geraldo Porciano Vai José Ana Descendo Trabalha Tamaleta Vai no boi Acredita Vai pra faixa Leva pra cá Zero Vai Beto Passa agora Por trás No boi Trabalha Vai Tiago Capica Vai na capa No boi Vai Gustavo Cordeiro Aí a Sertana Para Cordeiro Carta Na última De maio É Tapa No ppb 132 mil Vai no boi Já faz a volta Bem julho Negoçaram o Manão Que tá nos acompanhando Viva Tá na torcida Pelo Julio Neto Aí vem Kaique Bezerra Aí a dupla descendo Julio Neto Trabalha O campeão brasileiro Vai na capa No boi Julio Neto Vai pra faixa Julio Neto Zero Aí que Bezerra Trabalha Valdir Vai no boi Vai Kaique Vai Kaique Kaique Bezerra Trabalha Kaique Vai na capa No boi Aí é palmeiro Dos índios Aí a bagunça Kaique Trabalha O cavaleiro Aí o bicampeão Alagoana Bicampeão da LQM Kaique Vai pra faixa Descendo Leve na carga Zero Gleberson Vai de pista Liberado Vai sangra Aberto Boi Pada Posição Legal Danilo Trabalha Gleberson Vai na capa No boi Vem Danilo Aí Gleberson Descendo Abra Põe a Mazaroga Faz a volta Amarra no membro Superior direito Se aproxima Nas regionais Vai pra faixa Aí descendo Vai pra faixa Gleberson Aí Danilo E o dojivan Trabalha O cavaleiro Vai na capa No boi Aí Danilo Ele monta A genética Zero Aí ele monta A genética Tronha Filho Vai na contramão Bonzinho Soldado Arruma Labuzinho Vai boi Aí a equipe do Ceará Valpaca E Franklin Fledro Começa na próxima Quinta-feira 200 mil Maraguap Vai ao Ceará Dezoito Sessenta Vai na capa No boi João Filho Trabalha Vai pra faixa Chama na canhota João Filho Zero Aí a sangra Aberta No vaquero Buscou a maçada No boi Teres e voltura Receba a capa No boi Já passa a volta Buscou as dias Bergenais Dezoito Trovete Um descendo Acredita Vai pra faixa Nel Chama na mão Direita Boi Desce Equilíbrio Cai Valeu Boi Pode Desce 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 Vai na capa No boi Vai buscar Passagem No boi Vai lá Vai lá Vai lá Tem que passar Agora Boi Vai descendo Trabalha Vai no boi Vai dezenove Dezessete Aí desce Boi Trabalha No boi Vai na capa No boi Receba a capa No boi Vai Vem Vai no boi Descendo Trabalha Vai dezenove Dezenove Será de cinco A oito De julho Vai descendo Trabalha O cavaleiro Vai na capa No boi Trabalha Ele Antônio Filho Faz a volta Dezenove Dezenove Na capa No boi Trabalha Acredita Vem Caroleito Olha a dupla Descendo Com o boi Pra faixa Chama na mão Direita Boi Vai no boi Olha a dupla Descendo Vai na contramão Vai ele Vai Damião Vai descendo Pista Liberada Sangra Verdo Já no leite Trabalha O cavaleiro Já no leite Trabalha Faz a volta Para a capa No boi Acredita Vai Ferrão Pra faixa Chama na canhota Ferrão Retorno Produtor Vamos dar Para aquele Que autoriza Damião Trabalha Damião Vai na capa No boi Lá de dentro Do ferrão Damião Buscou A maçã No boi Faz a volta Pra casa Vai descendo Dezenove 50 Vai Damião Pra faixa Chama na canhota Bezão Mais É o cavalo Reinha Que vem no Morão O sacro aberto Ligão Prozó Ademilson Valentim Vai Ademilson Filho Ademilson Filho Vai na capa No boi Já faz a volta Fazendo Gentil Vai pedra Equipe Pernambucana Ademilson Filho Vai pra faixa Acredita Chama na canhota Bezão Zero Bora Vem lá Para vir Saltiu Pista Liberada Vai Pedro Descendo Pedro Trabalha Filho Vai Pedro Militão Descendo Pedro Trabalha O cavaleiro Vai na capa No boi Vai zero Vai Pedro Descendo Pedro Trabalha 269 Olha a capa No boi João Pessoa Catar Vá Paraíba Filho Militão Vai pra faixa O campeão Nacional Zero Zé Daí O melhor externo Da categoria Amador Da temporada 2017 Do Campeonato Portal Sempre Deventa No Jato No Jato Diogo Deliziano Alcinado Vai na capa No boi Fernando Trabalha Faz a volta Na capa No boi Valmanduri E na primeira De abril Ano que vem Atapa CPV E PPB Vai pra faixa Fernando Santos Zero Volta agora Que vem Gustavo Cordeiro Vem no moral Pode vir Gustavo Aí neguinho Descendo Neguinho Trabalha Neguinho Que vai na capa No boi Aí é Santa Luzia Do Tudé Valmaranhão Equipe Valdo Amido Aí junto Da testa Soldado 21-45 Vai na capa No boi Vem Valdu Aí neguinho Pra faixa Tranca na mão Direita Boi Desse equilíbrio Cai Valeu Valdu Vai pra Agora Aí descendo Trabalha O Cavaleiro Vai na contra A mão Da volta No boi O empate Trabalha O Cavaleiro Valdir Vicente Que autoriza A posição Legal Vai na capa No boi Aí a genética Pepe Embarra Abarramos Apolo Aí o Gadain O raçador Vai na capa No boi Trabalha Valdir Vicente Acredita Chama Da canhota Boi Desse equilíbrio Cai Zero Pode voltar Agora Zé Vaqueiro Vem Zé Chegando Zé Vai virar Pra aqui Zé Vaqueiro Que volta Agora Vem Zé Que vem no moral Vem a 23-3 Aí é Cacazeiros Equipe Eduardo Estrela Pachou Cacazeiros Equipe Da Paraíba Vai na capa No boi Na última De abril 35 mil Shows Com avião De forró Vem vire Cacazeiros Paraíba Aí vem Breno Chegando Vai Zé Vaqueiro Pra faixa Leve Zero Vai cruzou Trabalha O Cavaleiro Vai Breno Aí Breno Rancho Vai no boi Vem de 32-6 Faz a volta Na capa No boi Breno Aí equipe Deu Seu Vem pro Oana Verde Meu Sofílio Breno Vai pra faixa Leve Da carga Zero Vem de 32-6 Vem de 32-6 Vai descendo Edmilson Valentim Vai na capa No boi Ele tem história Da vaqueira nacional Com mais de 50 motocicletas Mais de 40 automóveis Edmilson Vai na capa No boi Vem de 32-6 Chegando Vai pra faixa Chama na canhão Também Desar Equilibri Vai Aí Netinho Descendo Netinho Trabalha Posição Da caba De montar Right Apolo Aí Neto Tritura Trabalha Vai na capa No boi Receba A capa No boi Aí vem Tayroni Aí Netinho Descendo Na capa No boi Faz a volta Vai descendo Aí vem Tayroni Aí Netinho Pra faixa Cama na canhão Também Desar Equilibri Cai Vale Boi Guedes Vai 2-4-8 Tayroni Trabalha Tayroni Vai Guedes Vai na capa No boi Tayroni Vai Tayroni Descendo Faz a volta Na capa No boi Vai o Ceará Vem Zé Vaqueiro Vai Iróni Trabalha O Cavaleiro Acredita Vai na capa No boi Desce Ele Vai Iróni Chama Na canhota Boi Desce Equilibri Cai Vale Boi Vai Zé Vaqueiro Trabalha O Cavaleiro Vai Nelson Fili Vai Na capa No boi Aí é Belo Jardim Vai Descendo Vai Leandro Aí é 2252 Vai Descendo Vai No boi Receba No boi Zé Vaqueiro Trabalha Vai Pra faixa Leva Boi Na carga Olha Leandro Trabalha Valdir Vai Leandro Vai Leandro Leandro Mezerra Faz a volta Pra cá No boi Palmeiro Dozinho Vai Leandro Mezerra Zero Edmilson Filho Edmilson Filho Trabalha Edmilson Filho Vai Na capa No boi Ele Mota Do que Apolo Mar Aí é Edmilson Filho Descendo Faz a volta Aí é Sainó Vai Pra faixa Edmilson Filho Chama Na canhota Boi Desequilibri Cai Acarrando Damião Trabalha Damião Já vai Na capa No boi Vai Ferrão Vai Ferrão Trabalha Ferrão Vai Na capa No boi Ferrão Ferrão Buscou A capa No boi Trabalha Ferrão Receba A capa No boi Faz a volta Aí é Prato Na casa Vai Pra faixa Ferrão Acredita Chama Na canhota Boi Desequilibri Zero Aí vai João Vai 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 Desenro Trabalha Vai Tiago Vai Vai Na capa No boi Vai Zer Da Ego Faz a volta Na capa No boi Gustavo Cordeiro Trabalha Nossa Senhora Vai Gustavo Cordeiro Trabalha Vai Na capa No boi Do moto Cavalo Flecha Vai Cercando Gustavo Cordeiro Faz a volta Vem Valdir Vicente Vai Gustavo Cordeiro Pra Vai Já Credita Chama Na canhota Boi Desequilibri vai o seu resultado 10 será autorizado já passava o trabalho ele volta até pito vai a gente é que é febre gravar o que você vai na casa do boi trabalho faz a volta que vira se venha sair com o conselho o que eu pernambucano aqui vai descer não vai na casa do boi pode ver sempre trabalho de fazer a volta na casa do boi vai pra faixa chamada canhota boi O que é o Zé que ele brincai? Valeu, bem. Ok, até. Esse momento começa, começa o show a partir da gola. E não tem o seu trabalho, vai controlando agora, vem aí. Edmilson, Valentina, ponto de um protetor sensacional. Faça a volta, solta a potência no braço, garoto. Zero. Agora garoto, é o trezor, é o trezor, para a velocidade, para a velocidade, para a velocidade, para a velocidade desse boi, olha que show, olha que show de boiada. Edmilson, vem com tudo, papai, solta pra frente agora, vai da potência, segura. Zero. Ah, o tênis é o trabalho, vai controlando, Edmilson, vem aí. Uma ponta do protetor sensacional, passou a volta, controla, vem com tudo agora. O papinho, garoto, solta a potência no braço, para fazer valer. O pai tesoura, o braço do vaqueiro. E do estado do zero. Olha o papinho, vem com tudo também, para o campeonato, vai com a vaquejada. Aí vem, está voltando ele vir, ele vai trabalhando, vai controlando agora. O zero vem com o dozeiro, tá aí bonita, nas suas mãos, valeu. Ele passou a volta, controla, agora solta a potência no braço. Valeu, bom. Valeu, bom. O estado do protetor, agora naturalizou. A Bahia, vem nas suas mãos, vem bom. Ele vem montando, para o dozeiro, na frente do protetor sensacional, passou a volta, controlou. Solta a potência agora, dá pra fazer valer, garoto. Valeu, bom. Valeu. O estado do simão nenhum, para o trusor, é tradição da família, valentinho. Ele vai caminhando na frente do protetor sensacional, passou a volta, vem com tudo agora. Solta a potência, é pra fazer valer. Zero. Vem pra cá, o Ceará, vem aí. Vem pra cá, o Ceará, vem aí. Segura, garoto. Zero. É um show de festa, é um show de adrenalina, é um show de vaquejada. É grupo Corteiro Caldo, aí vem do Sabe Corteiro. É campeonato da APB, passou a volta, vem no flecha. Agora, só pra fazer valer, garoto. Zero. Agora vai controlando o neguinho, eu me saco do barulho, vem com você, garoto, vem aí. Ele é precoce, dá aí na manhã, passou a volta, controlou. Agora, só pra fazer valer, segura. Valeu, goi. Valeu, gente. Ele vem trabalhando com tudo agora, vem aí. Na porta do protetor sensacional. Ele passou a volta, vem com tudo agora. Solta a potência, é pra fazer valer. Zero. É o Ceará agora, é o Ceará agora. Aí vem ele. O Ceará agora, já controlou agora. Vem com tudo, garoto, passou a volta, sensacional. Solta a potência no braço, tá pra fazer valer. Valeu, goi. Valeu, goi. Mais um que vem pro plano para o campeonato, o pessoal vaquejada. Vem com a Bahia. Agora é a vez da Bahia. Agora é a vez da Bahia. Na porta do protetor, passou a volta, sensacional. Solta a potência no braço, garoto. Valeu, goi. Olha o Pernambuco na pista agora. Edmilson Filho, Edmilson Valentim. Agora o jogador vai pro fogo, o jogador levanta pra cá, meu varoto vem com tudo. Solta a potência, é pra fazer valer. Zero. Seu aproveitamento, técnico. Perfeito. Competitou o estado do Maranhão, quer ver agora, neguinho, vem. Ele vem se representando o estado do Maranhão, vem com você agora, passou a volta, sensacional. Vem com tudo. Vem serado por um chute da terça agora. Vai pra fazer valer. Zero. Valeu, goi. Valeu, goi. Dog Easy. É a vez da Bahia agora. Ele sabe que o compromisso da região, sabe que tem que fazer agora pra empatar. Ele sabe que tem que fazer, valeu, goi, meu povo. Levanta, vem pra cabeça, é Bahia. Aí vem, goi. Dog Easy. Agora pra fazer valer. Segura, garoto. Zero. E aplausos pra ele agora, meu povo. Vamos aplaudir o campeão. Brasil. 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 Brum. Brasil. Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Deus está dando certo Esse cara aí Ele merece Eu sou fã dele E outra profeta Eu só queria agradecer a Deus Toda a minha torcida, o Renan Mandando eu botar com força E os dois, força muito E graças a Deus Deu certo, eu queria chamar Naceli Também, que é o cara que cuida da gente Dos cavalos E outra profeta Esse tipo vai para Jaguarib Mas vai de coração Chibateado, porque aqui não era bezerro Isso daqui eu tenho orgulho De ter tirado esse primeiro lugar Porque o estouro aqui não era de brincadeira E agradecer a Eva Corro bem O grande Márcio O que eu tenho que fazer Está um fenômeno E confiar em mim Porque eu fiz várias vaquejadas Perdendo E outra É meu primo É um primo de coração Queria agradecer meu pai Está me assistindo Tenho certeza Minha mãe Falei com ela Meu filho Você vai ser o campeão E fui Prefeito Eu estou de coração partido Porque Isso não foi uma vitória Foi uma alegria E maior Que pode imaginar Que o ser humano Pode imaginar Porque esse gado Não é meu porte Mas estou mostrando Que meu porte Pode ser mais Que esse ainda Isso prefeito Só alegria Luís O Marito Motorista Tem muita gente Para agradecer Henrique Sampaio O Letelanique Bate na minha mão Esses caras Me deram uma força Que só Deus sabe Como é que eu estou aqui Eu estou de peito Aperto mesmo E a gente se machucou O negócio Confiou em mim E aí A gente está aqui Numa batalha E Deus sabe Deus a Deus Mas a gente vai voltar Em Maranguato Se Deus quiser Nós vamos estar lá de novo Só alegria Perfeito Valeu Um abraço Amorzinho Meu pai Aloysio Mãe Todo mundo Está de parabéns Por você por mim Eu estou Alegre Você não tem noção Obrigado Perfeito Parabéns Que alegria Gente Pode aplaudir Gente Pode aplaudir Vaquejada é isso É família É alegria É amizade É emoção Isso Isso é o que retrata O grande espetáculo Da vaquejada